Olá, oiê, deixa a Lígia entrar. Deixa a Lígia entrar e eu já volto para ir para a tela, vamos ver se a Lígia entra, Sandra eu não vou poder te aceitar, eu quero ver se a Lígia, Lígia, Oi Lígia, quer me chamar? Deixa eu ver se você aqui entra. Visualizadores, Lígia, adiciona. E aí? Aguardando Lígia Rez. Opa, deu certo. Gente, agora deu certo, olha lá que legal. Deu certo. Pois é, não sei o que aconteceu. Oi Cris. Lís, Kekeri, Ivete Garbi, Carla Jardim, Biscotini, Denise Tinker, Eliana Moreira Bolo, Lís Kekeri, Biscotini, ô Biscotini, tá tudo certo para domingo, hein? Oi Linda. Oi. Oi Dani, tudo bom? Pois é, não sei o que está acontecendo, gente. Dani, vamos conversar um pouquinho? Assim está melhor, né? O bom é que as mensagens vão ficando aqui embaixo, eu vou falando. Você vai ficar em cima, não vai atrapalhar nada. Dani, me conta, você não é de Salvador. Salvador. Com esse sotaque, meu rei, eu não sou. Não mesmo. Não mesmo. Bom, mas me conta aí. Eu passei uma prévia para o pessoal, a Dani. Ela, você é engenheira, né Dani? Eu sou engenheira, eu sou paulista. Paulista? Paulista. Tá. Vai fazer três anos agora, passa muito rápido. Muito rápido, né? Olha, Caruaru também está aqui. Oi Emerson. Tá, e aí você mexia com scrapbooking até o dia que você pegou a sua filha com o ilhós na boca. Então, você resolveu trocar o ilhós por biscoito, né? Eu engenheira, trabalhando, trabalhando em multinacional. Meu hobby era fazer scrap. Crafts, cookies, é porque crafts é um trabalho manual. E cookies é que um dia eu ia aprender a fazer. E eu fazia scrapbooking para uma revista, mas era meu hobby, né? Arco Verde. Ah, sei. Eu tinha, minha menina tinha um aninho. Eu passo assim na sala, ela estava comendo um ilhós. Um negócio de testarinho. Eu fiz assim, ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa que ela possa comer, né? Pois é, mais seguro, né? Mais seguro. Tá faltando som, Lucie? O meu tá bom? Eu não sei se é essa chuva que tá assim. Bom, aqui não tá sobendo. Rio aqui, nessa terra, tem um sol pra cada um. É, Brigadeiria Saquarema, Lilis Candy. Bom, então é o seguinte, gente. Eu tenho um grupo de WhatsApp chamado Ligia Resconvida, tá? E esse é um grupo assim, não é um grupo chato. Por quê? Porque eu deixo ele silenciado 90% do tempo, tá? Por quê? Porque, tá bom o vídeo-áudio? Obrigada, Grace. Obrigada, querida Grace. Lá do Rio de Janeiro, hein? Klein or Shine. Eu deixo os comentários desligados, gente, pra que não fique assim, uma coisa muito chata, sabe? Uma coisa muito chata, porque fica todo mundo mandando mensagem de bom dia, aquilo que eu já falei pra vocês, né? Eu adoro ser abençoada, eu falo bom dia pro grupo, pra todos, né? Mas assim, as pessoas mandam mensagem de 500 grupos e muitas pessoas acabam saindo do grupo, sabe, Dani? Então, essa questão de fazer essa coisa de Páscoa, é pra quem tá querendo ganhar um dinheirinho extra, possa, é o faça e venda. Semana passada, nós tivemos um cake pop com a Sandra e os seus biscoitos são lindos e eu fiquei babando por esse pirulito recheado. Foi quando veio o convite. Então, ó, o que que você vai ensinar pra gente hoje? Oi, Ligia, ó a minha xarai. Ligia, o que eu ia sugerir pra você antes, eu não sei se você chegou a colocar lá no grupo do WhatsApp, não tá tendo a live no seu perfil. De repente, era legal lá informar que o perfil que tá sendo utilizado é o meu no grupo do WhatsApp. Porque se alguém tá atrasado, alguma coisa assim, vai entrar, de repente, o seu perfil não vai ver. Bom, eu vou ter que sair e entrar de novo, não há risco, não. Porque o que que a gente pode fazer? Não, não há risco, não. Vou fazer o seguinte. Oi, Brigadeirinha Saquarema. Olha o Rio de Janeiro aí, gente. Que peso, hein? Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos continuar a nossa live. Você tem ela 24 horas. Aparece os dois? Ótimo. Você tem 24 horas. A live vai ficar gravada. Você grava a live 24 horas no seu perfil. E depois eu te ensino como gravar essa live. Como salvar essa live. Eu tento salvar a live e coloco no perfil. Pode ser? Pode, pode. Lógico. Entrei pelo Dalíja. Como assim? Oi, Cristina. Um doce de mãe. Deu certo? Cássio, Daisy. Aparece os dois. Ótimo, estão dizendo que aparecem os dois. Então, tranquilo, gente. Vamos aprender? Olha, eu não sei se vocês... A Dani precisa salvar, viu, Dani? Quando você terminar a live, você precisa salvar. Tá bom. Oi, Vera Lúcia. Então, olha, a gente vai fazer esse biscoitinho. Já está? Na realidade, ele é um biscoitinho. Eu nem vou morder, porque senão o Éder que ia comer, né? Mas o Éder está muito longe. O Éder, dessa vez, está fora. Pode ter certeza que a próxima vez em Mogi, eu vou lá comer os biscoitos, viu? Olha, a Dani... Obrigada, Denise. Oi, desculpa. Você é eu mesma que vou comer depois, viu, Éder? Ai, meu Deus. Mas, deixa eu falar. Você dá uma mordidinha, deixa todo mundo morrendo de vontade, gente. Ó, vai ser... Vai ser legal. Eu prometo fazer isso. Então, olha, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer... Eu vou ensinar vocês a montarem esse biscoitinho. Pra fazer com a monta, eu coloco no palitinho, assim, do lacinho. Fazer a decoração de pasta é super fácil. É fácil venda mesmo. Isso aqui. E o outro que é legal é que se você souber fazer a decoração em pasta, você faz pra qualquer época do ano. Então, é uma pegada muito boa. Como que a gente faz? Lá no grupo da Lígia, eu já mandei o e-book com a receita. Já compartilhei. Já compartilhei a receita do biscoito, do recheio. Já fiz uma pergunta pra ela, porque eu falei, como é que seu brigadeiro não vai manteiga? Depois ela vai explicar. Isso mesmo. Então, assim, não dá tempo da gente fazer numa live? Tudo. Né? Ia ser muito dez fazer tudo. Então, eu não consigo fazer em uma live tudo isso. Mas hoje eu não ensino você, pelo menos eu não tá colocado palito, porque tem muita gente que tem dúvida. Muita gente... E a poupilha entrou. Tá. Muita gente, hoje em dia, faz isso daqui com bolacha Maria. É muito diferente o sabor quando a gente trata com biscoito. Né? Então, no sul falam bolacha. Mas, assim, é muito diferente quando a gente faz. Parece... A impressão que dá é que você tá comendo o alfajó. Ele é super gostoso. Então, vamos lá, porque a gente já atrasou muito tempo pra começar. Tá. Agora que eu vou ficar cortada por conta da posição aqui da câmera, tá? Mas vamos lá? Vamos. Eu separei aqui, então, eu vou tirar o nosso biscoitinho de exemplo. Quando eu asso os meus biscoitos, eu asso todos assim. Então, eles têm o tamanho de seis centímetros. Ah, legal. Eles têm aqui a altura de quatro milímetros, tá? Então, quando vocês tiverem réguas medidoras e tudo, é legal colocar o anel no medidor de quatro milímetros. Aí, vocês vão ter todos sempre com o mesmo tamanho. Assim, sem mudar. Você vai ter um biscoitinho mais fininho de um lado, mais grossinho do outro. Não. Você tem que ter tudo do mesmo tamanho. Você tem que ter alguma coisa que seja padronizado. Então, eu utilizei esse cortador. É um cortador muito conhecido por aí. Então, eu utilizei ele. É legal porque... Todo mundo tem. Todo mundo tem. E você utiliza esse lado daqui pra fazer o biscoito. E esse lado daqui pra fazer a primeira parte da nossa decoração. Ah, que legal. Superbés. Você não tem como você errar no tamanho da decoração. Então, quando eu falo, eu uso assar os meus biscoitos em silpá. Como eu asso em silpá, eu retiro o excesso da massa e não a massa do meu biscoito. Ah, legal. Então, quando você asso no tapetinho de silicone, ele sempre vai ficar lá tudo certinho. Então, quando você retira, olha, ele vai ser um casadinho. Ele já vai estar certo. Dani, eu não tenho que ter um biscoito de silicone. Eu vou ficar sem assar? Não. Você assa, você vai abrir sua massa e vai transferir direto pra uma assadeira. A assadeira não tem que estar untada, não tem que estar nada. Você vai transferir. Certo. Porém, vai ter que fazer o casadinho. Tá. O casadinho é legal. Porque daí você vai ficar com um biscoito menor, outro maior. Mas você tem que casar. Porque senão, quando você fizer o banho de chocolate, você vai ficar... Eu vou imitar aqui. Vai ficar um lado mais alto, outro lado mais baixo. Tá. Tá. Tá tudo igual. Tá. Dani, deixa eu falar uma coisa. Hoje em dia tem um tapete, que é um tapete de teflon, que ele é muito mais barato do que o Silpa. O Silpa foi o primeiro que apareceu, né? Silpa é importado. E tem o teflon. O teflon a gente consegue comprar aqui em São Paulo. Só que você só compra importado. Você envia a medida e a empresa envia pra você a quantidade que você quer. Tá? Bom, aqui não tem isso. Ou eu não conheço. É, mas eu posso colocar no grupo, eu posso colocar no grupo depois o contato que faz isso. Eu nem lembro, mas eu sei que tem, porque eu acho super interessante, porque eles portam do jeito que você quer. Tá bom? Isso é legal até pra eu passar pras minhas alunas, viu? Sim. Eu acho que eu vou colocar no grupo sim, porque daí eu tenho um grupo meu que é fechado os alunas, depois eu passo no meu grupo. Tá joia? É a folha teflonada. É isso aí, Brigadeirinha. Dá pra fazer com papel manteiga, Dani? Dá, dá sim. Na realidade, o lance é, você fizer com papel manteiga, você vai sair em cima do papel manteiga. O lance é só você tirar o excesso. Pode fazer com papel manteiga, tá joia? Tá. O tirar o excesso que você... Deixa eu só falar uma coisa. O tirar o excesso que você tá dizendo é o seguinte. A gente abre, você já abre em cima do teu par, corta e tira tudo que tá ao redor. Ó, tem gente me falando que na Chocolândia tem, que eu acho que é da Mago, Brigadeirinha não é da Mago não, é uma outra empresa, tá? E quem quiser participar do meu grupo de WhatsApp, aquele grupo que é 90% do tempo silenciado, onde a gente troca aí experiências, uma série de coisas, a Kate Collins falou, manda um direct pra mim com o número do celular, nome, número do celular e código de área, que depois eu adiciono vocês, tá bom? Então vamos lá. Dois biscoitos. Quando eu falo do excesso, é que eu tô retirando o excesso da massa, por exemplo, eu cortei, vim aqui com o cortador na minha massa, aí eu tiro o excesso que está entre os dois biscoitos. Certo. Aqui, se você tiver com o tapete, você põe o tapete pra assar, folha de manteiga pra assar, então assim, por lá. Tá? Então é só isso que eu falo. Assim você vai evitar que você tenha esses biscoitos em tamanhos diferentes. Tá jóia? Eu vou deixar um pouquinho agora focado na minha mão pra vocês poderem ver o que eu vou fazer, tá? Então tá aqui, eu vim medir os meus, achando que eu tô pronta, medir os meus dois e daí eu vou rechear. O que que eu faço? Eu vou rechear com o meu brigadeiro que não vai manteiga. Por quê? Porque eu quero que eu tenha a menor quantidade de gordura ou de umidade que vá com o meu biscoitinho. Eu quero que o meu biscoito, quando você morda, você sim tá crocante o meu biscoito. Então ele vai ficar bem crocante. Tá jóia? Então, olha, tá aqui o meu brigadeiro. São 30 gramas de brigadeiro, então ele é super recheado. Tá? Então eu venho e ele é um brigadeiro de modelar. Percebe, olha, eu não tô com gordura na minha mão, não tô com nada. Então eu tô com o brigadeiro, eu vou fazer na minha panela, você desgruda o ponto e ele vai praticamente até o ponto de modelagem. Tá jóia? Então, eu posso eu mesma já modelar na minha mão, no formato do meu biscoitinho. Dani, eu tenho uma massa de biscoito que é diferente da sua. Eu posso fazer? Pode. Faz a massa de biscoito que você gostar. A diferença é que ela não pode ter sabor. Você não pode colocar aqui uma massa de biscoito de limão e colocar um brigadeiro de chocolate. Não vai casar. Então você tem que ter uma receita de cuidado quando você estiver fazendo, tá? Então, olha, eu venho e eu vou abrir todo o meu brigadeiro pra cobrir a minha bolachinha. Tá? E aí, agora chegou a hora de colocar o meu palito. O meu palito, ele vai ser colocado com chocolate. Tá? O meu chocolate tá aqui durinho, olha. Tá? Chocolate tipo cobertura. Eu vou colocar ele no micro-ondas. E ele derreter. Então, eu vou derreter o meu chocolate. Aqui eu só vou derreter ele um minutinho. Já pra utilizar. Tá bom? Enquanto ele vai derretendo, eu vou falar. Então, olha. A gente tem aqui um palito de bambu. Porém, o palito de bambu... Oi, querida. Eu não sei. Pra mim, então, um pouquinho baixo a sua voz. Eu quero que vocês me digam. A voz dela tá baixa ou tá alta? Tá boa? Me deem um positivo se não, porque eu tô discutando muito baixo. E aí, uma pessoa, Dani, antes de você colocar, uma pessoa perguntou o que é um brigadeiro de moderno. Ele é um pouquinho acima do ponto de um brigadeiro de comer, certo? Isso, correto, correto. Ele é um brigadeiro que ele fica... Você pega nele... Você vê que a minha mão nem engordurou. Né? Então, você consegue pegar, mexer no brigadeiro, dar forma nele, que nem eu fiz aqui o disquinho. Então, você foi lá na sua panela, fez o seu brigadeiro, deu o ponto que você tiraria da panela pra fazer a sua bolinha. Então, deixa ele um pouquinho mais. Ele vai ficar um pouquinho só a mais na panela, um minutinho a mais. Você tira, coloca no seu pratinho, cobre com o filme. E daí, vai deixar esfiar pra você poder usar no seu misturo. Tá. Tá bom. Gente, eu acho que eu tô ficando surda, porque pra mim, pra mim, tá super baixo. E eu tô com volume máximo aqui. Pra vocês, eu vim dizer que pra vocês tá bom. Só uma pessoa que disse que tá baixo. Eu tô aqui com o meu chocolate já derretido, tá? É, Dani, quando você falou, eu não conseguia escutar. Isso é um chocolate ou é cobertura? Cobertura. Isso é cobertura. Cobertura fracionada ou originada? Fracionada. Eu tô utilizando aqui o top da Harald. Aquele top... Top da Harald, cobertura fracionada, tá bom? Olha quantos corações, hein? Ai, que lindas. Lindos também. Olha, vocês estão vendo que o nosso palitinho aqui, eu tô utilizando um palitinho de bambu. Ele tem uma ponta. Essa ponta é extremamente perigosa para crianças. Então, quando a gente faz um palito desse, quem vai comer, na sua grande maioria, são crianças. Então, a gente tem que tratar de tirar essa ponta, tá bom? Então, pega um alicate que você tenha pra confeitaria, pra fazer as suas flores. Olha aquele alicate que a Lígia usa pra cortar o arame? É ele que a gente vai utilizar pra cortar essa ponta. É, não vai pegar o alicate do marido sujo de graxa, hein? Não, né? Não, não, não. Então, olha, tá aqui. Eu tô com palitinho... Ops, tá aqui. Eu tô com palitinho já sem ponta. Eu vou passar na minha cobertura. E vou colocar, enfiar ele aqui no meu brigadeiro. E daí eu pego o meu biscoito e vou pressionar. Olha, eu vou fazer uma coisa a propósito, tá bom? E eu vou pressionar pra ver se meu biscoito quebra. Quebrou. Dani, meu biscoito quebrou. Tem problema? Não, não tem problema. Eu vou mostrar pra vocês que ele não cai, tá? Eu quebrei a propósito, ó. Deixa eu avisar pra vocês verem. Muito bom. Então, ele não tem problema. Agora, por que que eu tô pressionando? Eu quero que o meu brigadeiro saia aqui na lateral. Por quê? Porque ele é um brigadeiro de modelar, lembra? Então, a gente vai modelar ele pra dentro do meu biscoitinho. Tá? Eu quebrei bastante esse biscoito. Eu vou modelar pra quando eu passar no chocolate, ele ficar igualzinho. Só que eu não posso pegar ele agora, do jeitinho que ele tá aqui, e dar banho no chocolate. Eu preciso que o meu chocolate, que eu acabei de molhar o meu palito, seque. Tá? Então, aqui eu... Ah, Dani, eu posso pôr na geladeira? Pode, pode pôr na geladeira. Não pode deixar muito tempo, porque senão quando você for dar o banho, você vai trincar o seu chocolate. Eu brinco quando eu faço as minhas lives, que eu dou meus cursos, que são biscoitos dos sonhos, né? O meu curso se chama biscoitos dos sonhos, e eu falo isso na minha live, porque você piscou, ficou pronto. Então, olha, eu pisquei. Tá aqui o meu chocolate duro. Gente, ele não tá duro não, tá? Fui eu que já tinha preparado o outro pra poder fazer a live. Então, tá aqui, peguei. E eu vou dar o meu banho no meu biscoito. Então, dou banho no meu chocolate. Isso é uma refeição. Isso é uma super sobremesa, né? Bem verdade? Sim. Tô, deixa eu te dar pra cá. Já que bem verdade é uma super sobremesa. Porque você pensa que você tem dois biscoitos, de 4 milímetros, 30 gramas de brigadeiro no meio. O biscoito, ele é de 6 centímetros, quer dizer, ele é um biscoitão. Eu vou ser bem sincera que eu não consigo comer um inteiro. O que eu falo muito pras minhas alunas... Ah, eu consigo. Eu consigo, eu sou formigão. Eu consigo comer um desse. Tranquilo. O que eu falo muito pras minhas alunas é que é assim. Tem gente que fala, ah, eu quero fazer quadrado. Você faz pra mim um quadrado de 8 centímetros? Tem que falar que não, não faz. Porque de 6 centímetros já é muito grande. As pessoas, às vezes, não têm noção. Por que eu falo pra não fazer? Porque vai sobrar. As crianças vão pegar, os adultos vão pegar e vão começar a deixar sobrando. Aí já come dois. Eu como dois, é verdade. Alguém aí falou, quem foi que falou que eu como dois? Eu como dois, viu, Dani? Não, tem que olhar aí. Nossa, eu não vou. O que que acontece? As crianças começam a pegar e vai sobrar na mesa. Quem vai olhar e vai falar assim, ô, fulana, pra quem que você encomendou aquele pirulito de chocolate? Ah, foi com a Dani. A pessoa vai olhar e falar assim, ah, eu não vou pedir nunca com a Dani. Porque, ó, sobra um monte. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz num tamanho muito grande. Porque, às vezes, sobra. E daí não vai ficar legal pra você, né? Que fez. Então, olha. Tá aqui, eu deixei pingar. Tem como pingar mais rápido? Tem, tem como pingar. Se você colocar uma relação de um pra dez, um de parafina comestível, pra dez de chocolate de cobertura. Você vai mergulhar, a hora que você tirar, isso daqui já vai ficar duro. Eu, particularmente, não gosto da parafina. Porque eu acho que ela altera o sabor. Tá? É por isso que eu não utilizo. Mas tem gente que utiliza. Eu não critico. Cada um tem o seu estilo de fazer. Essa receita... Oi, amor. Dani, me diz uma coisa. Isso aí é um ótimo presente pra Páscoa. Porque tem pessoas que não gostam muito de chocolate. Tem pessoas que gostam um pouco de chocolate e gostam muito do biscoito, né? Então, eu acho que ele é um super, um super presente. Eu já coloquei no grupo a receita que a Dani me passou. E estão me perguntando, a Denise está me perguntando, quantos biscoitos você consegue fazer com essa receita? Nesse tamanho, Dani? 28. Quanto? 28 que vão dar 14 casadinhos. 28. Tá. É o rendimento dele. Então, são 14 biscoitos com 30 gramas cada. Muito... Gente, é um biscoitão. Olha, se tivesse um aqui agora, é o Dere, eu ia comer. Viu? Você não, mas eu ia. Eu estou falando em relação à massa do biscoito. Tá? Em relação ao brigadeiro, vão dar... 7. 7. É porque é só você pensar, né? Uma lata tem 400 gramas, não vão dar mais. Você está fazendo por volta de 430 gramas por 30, vão dar quase 12, um pouco mais de biscoito. Uns 14 biscoitos você vai conseguir fazer com uma receita de brigadeiro. Elzira, você consegue a receita, amor, lá no grupo da Lígia. De WhatsApp. Do WhatsApp, isso mesmo. Olha... Nossa, Dani, eu estou com vontade de comer um desse, porque eu adoro doce. Eu voltei ontem, senão você ia pedir para eu levar isso para você, né? Pois é, a gente estava tão pertinho, mais ou menos, né? Porque eu não moro em São Paulo, eu moro na grande São Paulo. Mas ele fica muito bonito, viu, Dani? Isso realmente é uma refeição, viu? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fizer um biscoito desse tamanho, Dani, para uma festa, aquilo que você estava falando de sobrar, da criança comer um pedaço, você acha que isso funciona desse tamanho? Funciona mais como uma lembrança, um presente de Páscoa ou ele funciona na decoração? Para entrar no grupo, manda um WhatsApp para mim. Um WhatsApp não, manda uma mensagem no direct, no meu Instagram, com seu nome, celular, tudo certinho. E o nome do meu grupo, Lígia Respondida. Manda uma mensagem que eu coloco vocês no grupo, tá bom? Então, o que que acontece? Você estava perguntando sobre o biscoito no... Um mais para trás, posso falar, ah, não, está focando o biscoito, não, é óbvio. Eu perguntei, Dani, o tamanho do biscoito, né? Esse biscoito é um biscoitão, né? Ele vai servir como um seite de mesa. Apelido do meu sobrinho-neto, biscoitão. Dos meus sobrinhos-netos. Um é o biscoitinho, outro é o biscoitão. E esse biscoito, ele é bem grande, Dani. Então, o que eu quero saber é o seguinte. Ele seria ideal para a venda, né? Por exemplo, para a Páscoa, porque é um super presente. Eu acho, além de ser lindo, é delicioso. E aquela coisa não é feita com o biscoito Maria. Uma pessoa já escreveu que faz sempre com o biscoito Maria, tá? Mas se você fizer ele numa... Se você fizer ele para uma festa, você faria menor, justamente por conta da quantidade de brigadeiro, para não ficar ativo, é isso? Não, não, não. Não. Porque na festa, justamente, ele faz parte da decoração. Quem comprava, pede um biscoito desse, não está pedindo biscoito pelo biscoito em si. É lógico que ele é gostoso. É lógico que vai ter uma guerra na hora de tentar os parabéns. Depois dos parabéns, isso aí é uma disputa, né? Mas as pessoas pedem para enfeitar a mesa. Então, de repente, você pode fazer 12 de outro, né? Porque você pode sereia, mic, quer dizer, é uma infinidade de decorações que você pode fazer em cima de um biscoito desses. Então, quem pede um biscoito desse, pede não pelo sabor, mas normalmente... Quer dizer, pelo sabor também, é porque se não pedia, não pedia para mim, pedia para uma pessoa que faz um biscoito Maria. Mas normalmente acaba fazendo a diferença quando eles provam, porque o sabor muda em relação ao biscoito Maria. E vai em cima da decoração. Então, quem pede, pede pela decoração. E para a Páscoa, ele acaba fazendo, sim, o efeito... Você quer dar uma lembrancinha para a professora? Quer dar uma lembrancinha para a vizinha? Quer dizer, você tem um... Maravilhoso! De oportunidade de negócio aí, que você pode estar dando e presenteando uma coisa diferente. Sai daquilo que é o mais do mesmo, né? Sai do ovo de Páscoa. Não o ovo de Páscoa não seja uma delícia, mas todo mundo ganha. Todo mundo dá ovo de Páscoa. Todo mundo dá. Olha, quem quiser me presentear com um biscoito desse, eu vou adorar. Eu vou adorar, né, Dani? Pode deixar a mão para fazer a decoração, então. Então, tá aqui, ó. Vamos! Eu já deixei um prontinho seco para a gente poder decorar, tá bom? Eu vou mudar agora o ângulo da câmera de novo. Gente, ela é muito prática. A Dani, deixa eu falar uma coisa para vocês enquanto ela prepara a câmera. A Dani vai lançar um curso online em breve maravilhoso. O tema, festas infantis com 50 modelos de biscoitos diferentes. Diferentes, duas massas, vai dar, sim, muitas dicas sobre Glacé Real. E ela tem dois e-books. Um e-book, né, além do curso online, você tem direito a dois e-books. Opa, alguém vai mandar um sedex para mim. Epa! Adorei! Ela tem dois e-books. Um e-book, ela vai falar só das receitas. Vai explicar a questão do Glacé Real, como atingir isso, aquilo. O ponto correto, tá? E no outro, receitas e técnicas, né? E no outro e-book, ela vai falar de toda a decoração. Isso é só Glacé Real. Se ela fizer alguma coisa com pasta americana, a pasta americana é só... A pasta americana é só uma parte da decoração. Então, sigam a Dani, Crafts Cookies, tá? Crafts Cookies. Sigam a Dani, porque logo, logo ela vai lançar esse curso. Pra quem quer uma boa oportunidade de negócio, gosta de fazer biscoito, eu acho que é uma ótima oportunidade, né? Na realidade, Lívia, eu lancei o curso, tá começando essa semana. Então, pra quem quiser... Você já lançou, né, Dani? Eu lancei, tá começando essa semana. São aulas online pelo Hotmart, você consegue assistir durante um ano. Que legal! Essa semana tem a primeira aula ao vivo, essa quinta-feira à noite. Semana que vem tem a segunda aula ao vivo também, que é uma aula pra tirar dúvidas e tudo. Eu até vi aí que a... Ai, você tem um grupo no Facebook também, né? Tenho. É um grupo exclusivo pra alunos. Então, assim, eu faço o suporte pelo WhatsApp individual. E o grupo do Facebook é exclusivo pra alunos, pra eles divulgarem o que eles estão fazendo, quando eles têm dúvida, mesmo que passe o prazo do curso. Eu até vi aí que a Receitas da Cláudia entrou. A Cláudia é minha aluna. Uma aluna super, super, super querida. É uma aluna online. Ai, que bom! Ela fez meu curso completo. Mas é muito bom, viu? É muito satisfatório pra mim ensinar aquilo que eu amo fazer. E, realmente, esse curso tem mais de 50 biscoitos. Muito mais. Eu acho que ele deve estar batendo quase 60 já. Nossa, que legal! Estão perguntando aqui, além de todo mundo babar por esse biscoito maravilhoso, qual é o prazo de validade? Perguntaram qual é o prazo de validade e por que que os biscoitos racham? Então, vamos lá. Quando dá o banho. Eu tô só fazendo aqui a massa. Como eu já soube, eu vou abrir e vou... Conforme eu abro e vou mostrando pra vocês, eu vou respondendo. Pode ser? Tá bom. Ótimo. Se você quiser que eu pare de perguntar, eu te deixo sozinha. Não, não, não. Pode abrir. Pode não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não se preocupe, não. Tá. Eu só vou abrir a minha massa. Eu peguei uma massinha verde pra fazer a minha graminha. Tá? Então, tô abrindo a minha massa. E pra fazer o efeito grama, olha, eu vou usar um... Isso aqui é um pata-pata? Isso aqui é uma escovinha cheia de bolinha. Barberusa, né? Então, tá aqui. E daqui eu vou amassar a minha massa. E a minha massa vai ficar toda marcadinha. Que bonitinho! Onde é que a gente encontra isso? Pra grama. Daqui você encontra... Eu encontrei numa de biscuit. Mas eu acho que aí em São Paulo tem uma loja... Nossa, fui de um nome. Nossa, esqueci. Mas aí em São Paulo, com certeza, você encontra até na chocolândia. Na área de perfumaria e tudo mais. Tá? E eu vou cortar com o nosso cortadorzinho oposto do tamanho do meu biscoito. Então, tá aqui o tamanho do meu biscoito. Eu vou cortar na parte redonda. Agora, quem me perguntou sobre prazo de validade. A gente tem que pensar assim. A massa do meu biscoito, ela vale por 30 dias. 30 dias. O meu brigadeiro, eu trabalho com uma validade de 7 dias. Eu não gosto de trabalhar com uma validade maior do que essa. Então, isso vai valer a validade que é menor. Então, se a minha massa tem 30 e o meu brigadeiro 7, por mais que ele esteja lacradinho, eu vou trabalhar com 7 dias de validade. Eu entrego pro meu cliente com etiqueta. E na minha etiqueta, como eu faço num dia? Cubro. Eu decoro no máximo no outro dia, a minha etiqueta acaba tendo uma validade de 5 dias. Tá bom? Tá. Qual é o valor da unidade do pirulito? Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Essa questão de valor, se você quiser responder, você responde. E isso varia muito, viu, Denise? Assim, de lugar pra lugar, né? Muita gente fala assim, ah, mas aí em São Paulo vocês conseguem vender. Mas em São Paulo vocês conseguem vender. Isso é mais ou menos um mito, né? Porque, assim, a pessoa tem que te procurar, lógico, no início tudo bem, mas a pessoa tem que te procurar pelo seu trabalho, não pelo valor, né? Então, fique à vontade pra responder caso você queira, Dani, porque São Paulo realmente é outra realidade, né? O que eu ia te falar agora, a minha realidade é diferente da sua realidade, Denise, que de repente é diferente da realidade de outra pessoa, da Sônia, que é diferente do Helder. Então, assim, cada cliente, cada foco, cada nicho que você atende tem um valor. Agora, o que é muito importante, você tem que ter uma tabela de custos feita. Você tem que planilhar, você tem que ter tudo muito bem planilhado e falar assim, eu quero, meu objetivo é ganhar tanto. Então, daí você vai tirar o valor do seu produto. Então, você não pode, o que você não pode fazer é trabalhar, esquecer o seu tempo, esquecer o seu produto e pra ganhar concorrência, vender a cinco reais. Ah, muito bem colocado. Então, você tem que pensar... Muito bem colocado isso, Dani. Muito bem. Agora, o valor, isso vai depender muito de onde você mora e o teu nicho de mercado. Então, realmente é uma coisa muito particular como que você vende e por quanto você vende. Tá jóia? Bom, aqui eu vou colar essa minha primeira parte de pasta americana com chocolate. Então, eu tô aqui com um negocinho de patê e eu vou passar aqui na minha pasta americana mesmo. Dani, eu posso... Eu tenho uma festa gigante e vão ser 150 pirulitos, ia ser 10, né? Mas eu posso fazer todos os meus enfeites antes? Pode. O que vai acontecer? Esse seu tapetinho vai secar e vai ficar durinho. Então, a única coisa que você tem que pensar é que ele não vai ficar totalmente aderido ao seu pirulito. Isso é uma coisa importante de você ter em mente e de você saber. Mas você pode adiantar perfeitamente. Qual é o prazo de validade? O prazo de validade da pasta americana é super longo. Então, você vai trabalhar com o prazo de validade da pasta para enfeite. Mas o prazo de validade do ser, o perfeito não muda, tá bom? Vou colocar aqui minha pasta americana debaixo do meu potinho, que ela não secar. Ô Dani, deixa eu falar uma coisa pra você. Vê quanto tempo que tem aí na sua live. Eu não sei como ver, porque eu sou sua convidada. Controle o tempo pra ver. Por quê? Se... É... Uma hora acaba. Oi? Se bater uma hora, ele fecha, né? Não. Quando bater uma hora, ele fecha. Eu não quero que as pessoas fiquem sem isso. Então, você sabe como salva a sua live. Você salva, publica. Se bater uma hora, a gente volta até você finalizar. Pode ser? Pode, lógico. Lógico. Eu não vou ver aqui, não. Eu fui até de olhar, mas não apareceu o tempo pra mim, Lidia. Então, menina, eu não estou escutando quase nada. Eu não sei se durante a live uma pessoa me ligou, a Creuza lá da Bahia me ligou durante a live e eu não aceitei a ligação, porque eu estou na live e daí o seu som sumiu. Mas é porque estava tocando, né? Olha, eu estou aqui com a pasta marrom, tá? Outro detalhe, a pasta americana, aqui eu estou trabalhando com a pasta sem misturar com pasta de flor, mas se você quiser que ela seque mais rapidinho, você coloca numa proporção. Três de pasta americana pra um de pasta de flor e ela vai ficar mais firminha, tá joia? É verdade. A Lucy perguntou por que racham. Olha eu já fazendo as perguntas, né? Lucy tinha perguntado por que racham, né, Lucy? Se você colocar na geladeira, Lucy, o que vai acontecer? A temperatura do seu biscoito vai estar muito fria. Quando você vai e coloca o seu chocolate, dar o banho do seu chocolate, você vai ter um problema justamente que ele dilata. Então você vai acabar tendo... Depois ele vai, na hora que você der o banho, ele vai ficar bonitinho, mas depois que ele esquentar, ele vai dilatar e vai rachar o seu chocolate. Tá joia? Tá aqui, eu vou cortar, então, a minha massinha. Aqui é uma massinha que eu não me preocupo em ter igualzinho as beiradas, justamente porque o meu coelhinho, ele entrou no buraco, então é uma que eu vou machucar toda a volta dele, então você não tem que se preocupar. Não, o Glacier Real, Carla, ele não gosta de chocolate, o Glacier Real não casa com gordura, meu amor. Então tá aqui. Muito bom, hein? Viu, Carla? Gente, eu não tô escutando quase nada, Dani. Eu tenho até um pouco de receio de estar falando alto demais e depois... Não, eu tô te ouvindo super bem. Pessoal, se vocês não estiverem me ouvindo, gritem aí, tá? Manda aí, mano. Gente, se acabar a live, eu vou tentar abrir a live e vou tentar te chamar. Uma tentativa, se eu não conseguir, eu falo Dani, me chama, tá bom? Bom, beleza. Mas deixa eu te chamar, vamos ver o que que dá. Então, olha, o que que eu vou fazer? Fiz aqui a minha bolinha, então ela é menor, tá? São duas medidas, se você tiver o joguinho, essa daqui tem uma medida intermediária entre a do biscoito e essa. E eu venho aqui com o boleador e vou machucar essa minha bolinha, olha. Eu vou machucar pra fazer o meu buraco. Pois é, Denise, eu não escuto quase nada. Por isso que eu fico assim, ó, pertinho do telefone. Tá bom? Ah, legal. Então, eu vou fazer o meu buraco aqui. E daí, eu vou machucar também com o boleador menor toda a minha volta. Tá joia? Então, ó, tô machucando toda a minha volta do meu buraco. Ai, tá muito lindo. E agora, eu vou colar no meu pirulito. Eu tenho um problema só que eu perco aqui a câmera, né? Tá aqui. Com água. Então, eu vou colar com o meu pincelzinho de água. Tá. Então, só recapitulando. Quando você cola no chocolate, chocolate. Quando você cola pasta americana no chocolate, cola com chocolate. E quando você cola a pasta americana na pasta americana, água. Certo? Isso. Perfeito. Pois é. Só se eu fizer isso. Você tem algum fone de ouvido aí? Porque eu não tô escutando nada dela. Lá no meu criado, no meu do T1, branquinho. Mas outro dia tem que conseguir. Olha, e quando eu coloco, eu coloco, eu não deixo ele redondinho. Olha, eu dou uma amassadinha em toda a beirada porque eu quero que ele seja irregular. Eu não quero uma coisinha regular. Tá joia? Então, vamos lá. Como tingir a pasta de marrom? Você pode sim tingir, igual alguém respondeu aí que é com chocolate. Ou você pode tingir com o corante gel. Mas o que acontece? Cor escura, você vai tingir um pouquinho. Daí você vai ter que deixar a pasta descansar. Ela vai absorver a cor. E se não tiver, se não chegou ainda na cor que você quiser, você põe um pouquinho mais de corante. Tá joia? Bom, agora eu vou fazer o rabinho do meu bumbum. Tem uma pessoa que me perguntou se pode colocar CMC na pasta? Pode, pode sim, viu? O que que acontece? Ela só vai ficar mais difícil de você trabalhar ou de você deixar toda igualzinha. Eu vou fazer agora o bumbum do meu coelho. O bumbum do meu coelho, ele pesa 12 gramas. Por que que eu gosto de pesar o bumbum do meu coelho? Ele pesa 12, 13 gramas. De 11 a 13 gramas. Por quê? Porque assim, você vai ter... Se você tiver que fazer 20 coelhinhos, você vai fazer 20 coelhinhos mais ou menos iguais. Tá joia? Então a gente vai sovar a nossa pasta e fazer uma bolinha pra colocar aqui nesse miolo. Gente, vocês não gostam de tal. Coloquei um headphone, agora eu tô escutando ela sem colocar o headphone. Ficou ótimo, valeu. Pois é. Ele tá aqui, ó. E o som voltou normal. Eu não sei se é porque eu desliguei uma ligação que me fizeram. A Creu já tá achando que no quino aconteceu a live e tá me mandando mensagem aí. Oi, Afaf. Eu vou colocar água aqui no meu buraquinho e vou pôr o meu bumbumzinho aqui. Tá bom? Ai, que lindo. O que que acontece? Agora a gente vai fazer o pompom desse bumbum. Então eu chego aqui em cima, eu dou uma apertadinha com o meu boleador e eu vou pegar um grama de pasta americana. Quer dizer, é um pouquinho... O que que eu tô falando nisso? Porque às vezes as pessoas estão vendo no vídeo e não tem noção de quanto eu tô pegando, né? Então, não é só pra você fazer igual, mas pra você também ter noção de quanto que a gente tá trabalhando aqui. Então eu pego um grama, faço uma bolinha e daí eu volto pra aquele meu... Eu vou ter que colocar a câmera numa posição, vou tentar fazer aqui pra ver se a câmera pega. Olha, eu ponho a minha bolinha entre duas pata a pata e vou passar a minha bolinha aqui, olha. Nossa, que maravilhoso, Dani. Gente, vocês estão adorando? Mande coraçãozinho pra Dani, porque eu estou adorando. Olha aqui como fica fofinha. Lindo. Olha, a Lucie Moraes tá dizendo que pesar padroniza, né? E quando a gente ensina a flor também, dependendo do que você faz, dá pra fazer dessa forma. Nem sempre, como a flor são coisas assim muito pequenas, a gente usa uma régua, Dani, chamada Size Guide, que é um guia de tamanhos, né? Então quem não tiver e tiver essa régua com aquela cheia de bolinha, pode fazer dessa forma. Então você faz, vai anotando e depois quando você for fazer uma produção em série, você já sabe quantos gramas você precisa pra fazer o corpinho, o bumbum, quantos gramas você precisa pro rabinho. E isso pra sua produção, eu acho que é uma coisa fantástica. Muitos corações pra você, Dani, tá lindo! Muitos corações, gente, ela é muito didática, viu? Outra coisa que é muito legal, quando você pesa também, é que você, além de padronizar, você tem como calcular efetivamente, sabe? Eu tô com um grama pra cada patinha, tá bom? Sim. Um grama pra cada patinha, eu vou fazer a minha bolinha e daí eu faço uma coxinha, cadê, cadê? Ó, eu vou fazer uma coxinha com a minha bolinha. E eu vou achatar a minha coxinha. Já mostro pra vocês. Olha. Ops, aqui. Ela tá achatadinha. E depois que eu achato, eu vou cortar pra fazer os dedinhos do meu coelho. Então eu tava comentando, né? Você precisa calcular quanto você gasta. Então quando você sabe, ah, eu uso tantos gramas pra fazer isso, tantos gramas pra fazer aquilo. Então você vai saber mais ou menos quanto é que você tá gastando de pasta. Tá. Pra você calcular. Chegar no preço final é mais fácil. Mais fácil. Vou colocar aqui na minha bancadinha só pra eu terminar de fazer a patinha, tá? Gente, se a live encerrar, eu vou tentar abrir no meu Insta. Dani, você entra em seguida e eu já te chamo. Se não conseguir, a gente volta pro Insta dela. Porque quando ela acabar de fazer a demonstração, a gente recapitula todos os passos pra quem chegou depois. A gente recapitula todos os passos. E aí a Dani responde algumas perguntas. E as perguntas maiores vão ficar lá pro grupo Ligia Rez Convida, né? Perfeito. Dani, você é muito didática. Tô gostando muito. Ai, que bom, Ligia. Olha, eu venho aqui com um boleadorzinho menor. Eu venho e vou marcar. Calma. Muito bonitinho. Por que que eu tô fazendo essa marcação? Porque a minha patinha recebe uma pastinha cor-de-rosa minúscula. Então eu venho lá na minha pasta cor-de-rosa. Ô Dani, enquanto você prepara, tá sem áudio? Tô escutando bem. Tá muito bem explicadinho, né, Cris? Ô Dani, posso fazer uma pergunta? Pode, meu amor. Tá, é assim. A Denise, minha vizinha aqui. Oi, Dê, tudo bem? Minha vizinha mora aqui pertinho de casa. Ela tá perguntando se você pode congelar os biscoitos sem rechear. Eu congelaria os biscoitos sem assar. Mas quem é expert em biscoito é ela, não eu, né? Você congelaria o biscoito assado? Você congela sem assar. Essa massa tem validade de três meses congelada. Então você pode ir lá pegar tudo. Mas Dani, eu quero congelar assado. Eu posso congelar? Pode. O que vai acontecer? Ele vai pegar a umidade. Quando você chove o freezer, você liga o seu forno na temperatura mínima somente pra fazer com que essa umidade evapore, tá bom? Aí ele vai voltar a crocância, né? Isso. Ó, eu fiz uma bolinha bem pequenininha. Só pra colocar na nossa patinha. Dani, quando você for fazer a próxima patinha, você consegue virar um pouquinho pra sua esquerda? E maravilha, ótimo. Só que põe ele um pouquinho pro seu lado direito pra gente poder ver. Quando eu for montar aqui, eu ponho o biscoito pra cá, tá? Você quer vir na patinha? Você sabe que a Catita lá da loja Cake Design, ela vende um suporte, eu até tô usando o meu. E eu nem liguei o meu tablet aqui de nada, Denise. Ela usa um suporte e é muito interessante, porque você sincroniza o seu telefone com o seu iPad quando você tá gravando, fazendo live. Então você consegue ver direitinho a sua mão onde está. Fantástico esse suporte aí. Ah, você tá me vendo? Ah, então tá bom. Então tá perfeito já, perfeito. Eu faço com o Apple TV, porque senão eu também não consigo... Eu, quando eu faço minhas lives e tudo, né? Se eu não tiver com... Eu tenho quem me auxilie, porque eu tenho pessoal de suporte por conta do curso online e tudo. Então eles me auxiliam. Mas quando não é possível eles me auxiliarem, aí eu acabo... Tem que fazer, né? Então, olha, tá aqui as nossas patinhas. Ai, gente, olha lá que bonitinho. E a gente vai colar a patinha agora. Por isso que eu falei que eu vou pegar e eu vou colar ele de contra-cabeça. A gente vai colar aqui no nosso bumbumzinho. Então a gente vai colar a nossa patinha do lado de cá. E do lado de cá. Eu venho com o meu pincelzinho úmido. Não pode ter muita água, porque senão a sua pasta americana vai escorredar. Tá, tá joia? Tá, tá. Eu venho aqui, olha, eu colo uma patinha aqui. Você pode passar a colinha, né? A água ou na patinha ou na bundinha dele. Tem gente que gosta de trabalhar com CMC. Não precisa. Por que que não precisa? Porque a nossa pasta americana aqui, ela tá fresca. Então eu tô comendo pasta americana fresca e pasta americanas fresca. Caso você faça um monte de bundinha e ela seque, daí sim você coloca o CMC. Mas não é necessário. Você tá fazendo tudo na mesma hora. Então não tem necessidade nenhuma de você fazer colinha de CMC. Tá bom? Eu vou deixar a bundinha ali. Gente, tá lindo. Tá muito lindo. Oi. Tiali. Tiali Cake. Um beijo pra você, viu? Eliane Hernandes, você compra esse pincel de água lá na loja do Cake Design, tá? Na loja Cake Design tem, tá bom? O pincel da Wilton. O que eu tô usando? O pincel da Wilton, né? O da Wilton. Quem quiser comprar da Wilton, compra na loja Cake Design que lá tem. Pelo menos tinha. Só se acabou. Catita, se você estiver na live, manifeste-se. Olha, eu agora vou... Gente, tá muito fofo, hein? Olha, eu vou fazer umas florzinhas. Vocês estão vendo? Eu coloquei umas florzinhas. Porque ele caiu no buraco, mas esse buraco pelo menos tinha florzinha. Ai, que lindo! Gente, mandem coraçõezinhas pra ela, porque tá muito lindo. Vocês não precisam de muita pasta americana pra fazer essas florzinhas, olha. Vocês precisam de um cortadorzinho assim, esse cortadorzinho... Ejetor. Ejetor. Você vem aqui, olha, na sua... O tamanho da minha pasta americana. Minúscula, né? Nossa. Então eu venho aqui... E vou... Ejetar a minha florzinha. Eu vou colar ela aqui em cima. Então eu vou virar a bundinha pra vocês verem onde eu vou colar. Vou colocar aqui. Ou vocês passam a cola na florzinha, ou onde vocês querem colocar ali. Eu vou colocar a minha florzinha aqui. Tá uma grata. Eu vou fazer então agora uma outra florzinha numa rosa mais escuro. E pasta americana é assim, olha. Usou pasta americana, sobrou um pouquinho, enrola no filme, que vocês vão ter uma florzinha pra fazer, vão ter um enfeitinho pra fazer, ele é super útil. Você só tem que ficar antenadas na data de validade da sua pasta, tá? Tem umas pastas americanas que a gente pode guardar na geladeira. Esse restinho que sobe é tão bom. Bom, abri de novo a minha pasta. Venho aqui com o meu editorzinho. Eu passo na minha mão pra tirar todo o excesso. Quando eu faço assim, olha na mão, eu tô querendo tirar todo o excesso da minha pasta americana no cortador. Então você vai ter um trabalho muito mais bonito. É um trabalho limpo quando você não tem excesso. Tá tirando todas as rebarbas, né? Todas as rebarbinhas. Eu vou pôr uma outra florzinha aqui. E eu vou fazer uma outra florzinha, outra cor, pra ele ficar mega fofo. Nossa, mas muito fofo. Bom, gente, suponhamos o seguinte. Pra quem não faz produção, se a Dani estivesse fazendo em produção, 10 pirulitos. Ela cortaria as 10 florzinhas cor-de-rosa, pá, 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 pá. 10 florzinhas cor-de-rosa escura, corta, corta, corta e cola. E as 10, no caso é a laranja, né? Corta, corta e cola, porque aí ela ganha. Ela ganha tempo, entendeu? Pra não fazer um... Você pode até fazer as florzinhas. Ah, tem uma rechinha de pasta e você quer fazer florzinha. Você vem aqui, olha. Faz as suas florzinhas e guarda naquelas caixinhas. A única coisa é que quando você for colar, você vai ter que usar a CNC. Tá? E é exatamente isso. Você trabalha em produção, né? Você vai fazer 10 biscoitos. Você faz 10 biscoitos, cola 10 palitos. Você mergulha 10 biscoitos. Você vai trabalhar tudo em série. Porque daí você ganha tempo. E esses enfeitinhos, Juígia, você pode fazer assistindo TV, né? Você tá lá distraída, não é muito boa. Você vai lá e faz o seu... Com certeza. ...destraída e abrindo TV. Olha, eu vou fazer... Vocês poderiam fazer as bolinhas, mas eu vou usar essas bolinhas aqui, que já são prontas. Vou botar a receita. E vocês podem fazer com glacê real, se vocês tiverem glacê real. Então, você dá uma molhadinha, põe a bolinha. E eu gosto de forçar a minha bolinha ou com um pincelzinho com a pontinha. Pra ter a certeza de que ela ficou bem grudadinha, né? É, bem profundinha. Ou mesmo com um boleador. Se você quiser fazer, ali eu vou fazer com um boleador. Pra você ver. Só tem que tomar cuidado com o tamanho do boleador que você pega. Pra você não estragar a sua florzinha, né? Gente, olha, é muito didática. Adorei. Pra quem entrar no grupo hoje, eu vou disponibilizar a live da semana passada com a Sandra. Que foi fantástica também. Ai, tá muito lindo, Dani. Gente, eu adorei. Pra finalizar. Eu acho demais. Tem gente que faz assim, Dani, por que seu biscoito é mais caro? Quando eu dou, né? Porque o meu biscoito eu entrego com canudo. Eu não entrego meu biscoito no palito, né? O meu palito é sujinho. Muito mais. Eu não vou entregar o meu palito sujo de chocolate desse jeito nunca. Então, eu pego lá um palitinho plástico. Plástico não, um palitinho desse daqui, olha. E eu posso colocar... Ah, que interessante. Isso é um canudo? É um canudo de papel. Isso é um canudo de papel? É um canudo de papel. Tá, olha. Tá. Então, o meu aqui tá colado num palitinho, num canudinho de papel. Tá vendo o meu lacinho? Então, ele tá num palitinho de papel, num canudinho de papel. Como que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui uma gotinha de chocolate, mas o chocolate ele pode vazar, pode sujar o seu canudinho. Ou eu faço com o glacê real. Eu vou fazer aqui com o glacê real porque eu trabalho com biscoito decorado, né? Que nem eu, imagina, essa semana, amanhã no curso de biscoito decorado. Tem os cursos online que na aula de biscoito decorado, quando o pessoal tem terça quinta-feira agora, vai ser a primeira aula do curso. Olha, gente, não percam, hein? São mais de cinquenta modelos de biscoito diferentes pra festas infantis. E vocês estão vendo pela live como a Dani é uma pessoa didática, né? Ela explica, dá o pulo do gato, não esconde absolutamente nada. Quem tá interessado em ser perfeiçoar em biscoito, aproveitem. Então, olha, eu venho aqui com o meu glacê real, eu enfio o meu glacê real dentro do meu canudinho. Eu aperto, eu tô aqui com o meu glacê real no ponto médio. Ele vai começar a vazar do meu canudinho. Se você quiser fazer isso aqui com chocolate, você vai fazer a mesma coisa. Você coloca o chocolate numa unguinha e você aperta pra você ter certeza que ele tá aqui dentro. E daí você vai colocar o seu palitinho dentro do canudo. E aquele canudo que tá feio, feio de chocolate, horroroso. Muito bonito, muitos corações pra você. Muito lindo, Dani. Então, olha, a gente vem aqui com uma fitinha. Eu vou dar o laço ao contrário, porque tem gente que me pergunta. Daqui a pouco eu tiro excesso. Mas tem gente que me pergunta, Dani, como que você faz o laço? Então, olha, eu vou dar o laço ao contrário. Vamos ver se minha mão não atrapalha. Tá muito lindo, Dani, adorei. Obrigada, Dani. Pessoal, vocês gostaram das dicas? Essa dica do palito tá fantástica, né? Desse canudo. Fica fofo, né? Muito, muito delicado, né? Olha, muitos corações pra você. E é muito interessante, porque você pode fazer da cor, né? Da decoração da festa em azul, em lilás, branco, sei lá, o que você quiser. E outra coisa que não é fitilho, que é o amor de Deus. Você já comenta... Não, 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 não. Fitilho é pra acabar com o trabalho, né? Acabou, né? Destruiu. Nada de usar fitilho. Aqui é uma fita de cetim larga. Que vai ficar super bonito o seu trabalho. Então, tá aqui o seu lacinho. Aí você vem aqui com uma... Não tá tão bonito que eu tô fazendo ponto cabeça, né? Pra tentar certinho, deixar certinho pra vocês. Mas a gente... Não, tá lindo, Dani. E acerta. O legal do palito de... Do palito... Papelão também é que, de repente, você não tem o palito de churrasco. O que que acontece? Você vai entregar... Você pode entregar com um palitinho menor, olha. Esse daqui é um palitinho. Ele é um palitinho de papel também. Esse daqui é da Rina Bakery. Então, isso aqui é um palitinho que ele é totalmente reciclado. Então, você pode colocar esse palitinho, mas ele é muito pequeno, muito curtinho. Então, a dona da festa não vai ter onde enfiar o seu pirulito. É um palito enorme desse e você coloca a metade dele aqui dentro. Então, olha. Ó, você vem aqui e você coloca um tanto assim dentro. Sobrou esse aqui. Quer dizer, você precisa de um palitinho desse daqui pra dar mais valor e pra deixar o seu pirulito. Oi, minha linda. Enquanto a Lígia tá ali, olha, eu vou falar de novo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou retomar o que a gente fez, tá certo? Então, a gente pegou o nosso biscoitinho, tá? Que eu expliquei pra vocês como que eu asso e tudo mais. Que eu asso no tapetinho, mas vocês podem assar no papel manteiga, onde você quiser. Você vai assar o seu biscoitinho. Você vai rechear com brigadeiro. Eu utilizo 30 gramas de brigadeiro pra tá recheando. A gente vai colocar o nosso palitinho. Ó, nosso palitinho tá aqui. Lembra de cortar o nosso palitinho. Então, você corta a ponta do teu palitinho. Coloca dentro do seu brigadeiro. Melado, tá? Você vai mergulhar antes o seu palitinho no chocolate. É cobertura fracionada. Eu utilizo a cobertura top da Harald. Então, você vai mergulhar o seu palitinho na sua cobertura de chocolate. Colocar dentro do seu brigadeiro. E daí, você vai fechar o seu biscoito. Então, ele vai ficar dessa forma. Tá? Lembra aquele biscoitinho que eu fiz lá no começo da live? Tá aqui. Então, você vai ficar dessa forma. E o seu brigadeiro, quando você aperta, olha, ele até sai um pouquinho. É só você... Nosso brigadeiro, ele é um brigadeiro... Pra você... Ele é um brigadeiro moldável. Então, ele é aquele brigadeiro que ele passa um pouquinho do ponto de você enrolar pra colocar um granulado. Então, você vai... Você modela o seu brigadeiro dentro do seu biscoitinho. E você deixa ele descansar. Você pode optar por deixar o seu biscoito assim, descansar. Fora da geladeira. Ou, se você quiser, tiver com pressa na geladeira. Eu não gosto de colocar no refrigerador. Por quê? Porque vai esfriar muito. E quando você mergulhar no seu chocolate, a tendência é que o seu chocolate rache. E eu tenho certeza que você não quer isso daqui pro seu biscoito. Aí, depois disso... Então, eu deixo normalmente... Eu já deixo pra fora mesmo. Eu vou fazendo vários. Enquanto eu tô fazendo, então, eu tenho uma encomenda, sei lá, de 12, 20. Quando eu estiver lá no vigésimo, o meu primeiro, ele já tá durinho. Então, já é a hora de eu mergulhar no meu chocolate. O meu chocolate tem que estar bem fininho. Porque senão você vai ter um alfajor com muito chocolate em volta. E daí é a hora que você vai decorar o seu biscoito. Então, aqui a gente decorou com um coelhinho da Páscoa. Então, a nossa decoração tá aqui. A nossa decoração tá aqui. Eu vou pôr mais pra cá. Por conta da luz, ela atrapalha, né? Então, a nossa decoração é um bumbum de coelhinho da Páscoa. Então, eu fiz com o pata-pata a nossa cobertura verde. Eu estiquei e pus a pata-pata em cima pra deixar ele totalmente com essa marquinha. Que nem uma marquinha de grama. Depois, eu fui com o cortador menor. Então, o nosso cortador que eu utilizei é um cortador de 6 centímetros para o biscoito. Que é esse meu laranjinha. E eu fiz aqui com o cortador menor. Pra fazer a parte marrom do meu chocolate, né? A parte marrom do meu buraco do meu coelho. E depois eu utilizei o meu coelho. Eu fui fazer o meu coelho. Eu fiz com 12 gramas o bumbum do meu coelho. E todas as outras partes com 1 grama. Pra fazer o meu rabinho, eu passei entre duas pata-pata. Então, quando a gente passa entre duas pata-pata, o meu rabinho, ele tem essa textura. Vamos ver? Olha lá. Pegou. Tá vendo a textura do meu rabinho? Ele fica com essa textura totalmente granulada. Fica uma textura muito legal pra você fazer bichinhos, ursinhos. Umas coisas muito fofas. Então, eu passei o meu rabinho. Colei com água. Não precisa colar com CMC. Fiz as minhas patinhas. Também com 1 grama cada uma. E... Eu fiz a minha patinha. E eu colei no bumbumzinho dela. Na minha patinha ou no rosinha. Esse aqui é o pata-pata, ó. Tá? Então, normalmente, isso aqui é pra pentear cabelo de homem. Fala em homens. Se pronunciem. Onde vocês compram as pata-patas nas regiões de vocês. Podem contar. Mas qualquer loja de perfumaria e tudo mais, vocês conseguem comprar esse material. Então, na minha patinha, eu colei um rosinha. Vamos ver se eu consigo pegar? Tá aqui a minha rosinha. Colei a minha rosinha. Depois, eu vim colar o meu palitinho. Por que eu uso colar esse palitinho? Porque eu quero deixar uma festa muito bonita. Se eu deixar no meu palito, eu posso ter manchado o meu palito de chocolate. Pode... O meu palito não tá tão bonito. Ele não combina com a festa. Imagina que eu tenho uma festa que ela é toda dourada. Eu tenho um palito desse que é branco e dourado. Você deixa a sua festa muito mais bonita. Você acaba agradando muito mais o seu cliente. E você fica com o palito de pirulito mais bonito. Isso aí, né? Você perfumaria, farmácia... Então, pronto. Tá aí, vocês passam em qualquer drogazil. Vocês vão encontrar uma pata-pata. Eu falo na loja de confeitaria aqui em Salvador, que eu dou aula. Que eu faço assim... O pessoal sai do curso falando assim... Olha... Falam pro dono da loja, né? Ué, Merson, você não tem uma pata-pata? Aí ele fala pra mim... Dani, só você, né, Dani? Você quer que eu venda pata-pata aqui na loja? Aí eu falo assim... É, tem que ter. Não é? Então... Aí eu coloco, então, o meu palitinho... E dou um lacinho super bonitinho. Então, o meu lacinho tá aqui... Tá? Então... Ele tá de bumbum... Tá aqui o meu lacinho. Tá virado. Eu dou um lacinho de fita pra ficar bem legal. Tá joia? Agora eu não sei se vocês têm dúvida... Se vocês não têm... Eu vou tentar colocar a Lígia de novo. Não custa, né? Vamos lá. Afinal de contas, a minha anfitriã... Cadê minha anfitriã aqui? Não. Não aparece minha anfitriã. Ah, Sofie Esmeralda. Essa minha menina é uma fã minha. Beijo, minha boneca. Oi, linda. Eu não consigo, Lígia. Mas olha, quem estiver no grupo da Lígia... Tiver dúvidas... Vai lá... Coloca... Coloca as dúvidas... Vai... Vai... Se pronuncia que eu vou respondendo todas. Tá bom? Quem não está no grupo da Lígia... Chama a Lígia no Instagram. É... Arroba... Lígia Rez. Rez é com H. Então é L-I-G-I-A-H-E-S-S. E daí vocês... Mandem pra ela um direct... Com o número do seu telefone. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês. Porque vocês estão por aqui. Minhas alunas lindas. Débora. Cláudia. Um super beijo... Pra vocês. Muito obrigada. Viu? Vocês são os amores. Muito bom ter ficado com vocês por aqui. Ter visto o Pedro, Carla... Todo mundo por aqui. Viu, meus amores? Super beijo. E se vocês tiverem dúvida... É só chamar. Agora a gente vai lá pro grupo da Lígia... Pra responder as dúvidas por lá. Um beijo, Lígia. Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu fiquei super lisonjeada. Realmente foi um super prazer ter te conhecido na Inglaterra. Muito legal. Então assim... Obrigada mesmo pelo convite de estar aqui com vocês. E olha... Eu falei que eu não ia comer, né? Mas eu vou fazer o seguinte... Eu não vou comer o decorado. Tá bom? Eu não vou comer muito açúcar... Mas eu vou dar uma mordidinha nesse, ó. Tá muito bom. Tchau, pessoal! Gente, eu tô aqui esperando ver se a Dani entra. Isso é uma... Isso é uma live... É... É uma live teste. Ontem nós fizemos uma live ontem à noite. Nós fizemos uma live ontem à noite. E... Infelizmente eu não consegui. Não sei porquê. Não entendi até agora. Atualizei meu Instagram. Não sei porquê. Não consegui adicionar a Dani no meu Instagram. Mas ela deu uma live linda. Opa! Ela entrou. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí, gente. Vamos ver se agora vai. Cookies. Vamos ver. Acho que agora vai. Não me disseram que eu estou proibida. Opa! Opa! Oi, você vai? Tudo bem? Tudo bem? Então, olha... Que bom que deu certo. Gente, isso aqui... Isso é uma vida real, né, Dani? Eu estou assim, de tênis, camiseta, descabelada, sem make. Pois é. Eu estou falando da live maravilhosa que você fez ontem. Obrigada. Ó, então vamos fazer uma coisa? Vamos recapitular aquela live linda que você fez ontem? Só pra dizer... Você já comeu, né? Infelizmente, deixou todo mundo... Eu tenho dois filhos. Cada um é com um por embora, né? Eu comi um por essa tortura. Então... Tá. Não, mas isso é bom sinal, né? Se os filhos gostam, é muito bom sinal. Ah, com certeza. Que número... Sérgio... Bebolos entrou. Ô, Dani, faz um resuminho pro pessoal saber. Nós fizemos uma live... Eu tenho um grupo de WhatsApp chamado Ligia Resconvida. Agora, na Páscoa, eu estou fazendo uma live a cada 15 dias. Pra fazer assim, um faça e venda, né? Faça e venda. Pra que as pessoas... Quem tá um pouquinho sem dinheiro, a Páscoa é uma época que vende muito, né? Às vezes a pessoa não quer mexer com chocolate. Não sabe mexer com chocolate. Então, esse faça e venda é muito interessante pra ela poder ganhar um dinheirinho. E, às vezes, um biscoito, né? Ou um pirulito de chocolate, como aquele maravilhoso que você ensinou ontem, usando uma cobertura fracionada, ou hidrogenada, seja ela qual for, é muito mais acessível pra quem não sabe fazer a temperagem do chocolate, sabe? Pra quem não sabe mexer com chocolate. Então, a gente tem que dar todas as possibilidades. Muitas pessoas que entraram na live, que estão no grupo, são experts. Já sabem. Mas muita gente também não sabe. Então, acho que a gente tem que dar de tudo, né? Uma coisa mais simples, uma coisa mais elaborada. Então, conta pra mim só como é que foi sua live, mesmo que não tenha. E aí, você fala do curso maravilhoso. Todo mundo achou você extremamente didática, muito tranquila. Eu acho que a gente tem que realmente passar a informação, né? Não é copiar. Mas a receita tá lá, viu, Cris? Depois eu passo de novo. Não é copiar, né? Não tem que aprender a fazer uma coisa de copiar. É você entender por que que você não precisa colocar o biscoito na geladeira. Por que que quando você molha o palito no chocolate e coloca o palito no chocolate lá no meio do seu pirulito, você tem que deixar secar antes de dar banho, né? Olha, Anderson. Então, vamos lá. Agora você, Dani. Vamos lá. Na vida real, essa é uma live live, né? É uma live live live. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô me detetando. Não, eu também acabei de voltar da faculdade. Então, não dá. Então, vamos lá. Gente, eu vou deixar os comentários um pouquinho, só pra vocês poderem ver a Dani. O Instagram dela é Crafts Cookies, tá? E Crafts Cookies. E depois, entrem lá pra dar uma olhadinha. Siga a Dani. Quem não me segue, me siga. E vamos que vamos. Vamos compartilhar muita coisa boa. Deixa eu desativar e você já fala. Dani, peraí. Pode falar, Dani. Então, tá bom. Ontem nós fizemos, então, o pirulito no palito, recheado. A gente utilizou dois biscoitos redondos de seis centímetros. Ele é feito com a massinha que tá lá no e-book que eu mandei pra Lígia. Lígia, também, Lígia, tem como, ao invés de ficar pesando o WhatsApp, é só mandar um link. Eu tenho um link pra o pessoal baixar esse book que eu te mando. Tá. Então, tem a receita tanto do brigadeiro quanto do biscoito tá lá. Então, a gente fez. Ele tem seis centímetros. Nós recheamos esse nosso biscoito com 30 gramas de chocolate, de brigadeiro. Delícia. O meu brigadeiro não vai manteiga. É, fiquei surpresa. Ele é um ponto de modelar. Então, sabe quando você faz o brigadeiro, ele passa pela panela. Você passou a sua espátula no fundinho da panela, ele já demora pra juntar, ele é o ponto de fazer bolinha. Não, você... Mais um minutinho ali no fogo, vai ficar bom. Você já vai ter o ponto de modelar. Então, você tem lá o seu brigadeirinho no ponto de modelar. Você vai colocar dentro... Em um desses, numa dessas tampinhas de biscoito, vai modelar direitinho, achatar, deixar ele bem redondinho em cima do seu biscoito. Vai pegar o teu palito, seja ele de bambu, seja ele de churrasco, ou até mesmo palitinho próprio pra doce, de pirulito. Você vai passar... Tem uns de papéis, Dani. Tem uns de papéis. E tem a... A Padovani até mostrou na live dela, né? É. Então, tem aquele lá. O que você vai fazer? Você vai mergulhar ele no chocolate. E mergulhar ele dentro do brigadeiro. E pôr a tampinha. Uma coisa importante. Quem estiver utilizando palito, tem que cortar a ponta do palito. O palito tem que cortar a ponta. Aquilo ali é pra uma festa infantil. Acontecer um acidente. Uma criança se machucar, é fácil. Nossa. Acabou a sua reputação, né? A minha reputação é a festa, né? Então, vamos cortar. Cortar a ponta de palito. Quando você comprar o seu saquinho de palito, sai cortando todas as tampas e pontas de palito e já guarda. A gente tá com participação especial. Tamir, Jan. Oi, oi. Não, eles estão tudo aqui. Estão oito. Um começa a latir, começa todo mundo. Aí eu faço a... Oito também? Oito latir mesmo. Oito. Não, mas vai tudo em sério, assim, escadinha. Desculpa. Bom, cortou o palito. Aí a gente cortou o palito, mergulhou no chocolate, coloca em cima do seu brigadeiro, põe a tampinha do seu biscoito em cima, aperta. Não faz mal se quebrar. Se quebrar, ele vai ficar sustentável. Aquele que eu comi ontem, ele era aquele que quebrou. Que eu mostrei pra vocês, olha, vocês vão ver que não faz mal se quebrar, até que eu pus de pé e ele não caiu. Por quê? Porque ele gruda no seu brigadeiro e ele gruda naquele chocolate. Então, não tem importância de se quebrar. E quando você for banhar, depois que você fez isso, você vai esperar um pouquinho. Por que esperar um pouquinho? Porque esse chocolate, ele é o que vai te ajudar a sustentar o seu recheio com o seu biscoito. E daí você vai conseguir segurar, depois que ele secou, você banha e daí você vai poder decorar com pasta americana. E daí tem uma infinidade de decorações, né? Você tem páscoa, esse é um pirulito que serve pra qualquer época do ano. A páscoa é fantástica pra desmistificar aquela história. Ah, não. É páscoa, é ovo. Então, gente, é fazer propaganda em escola, propaganda em grupo de escola. Olha, vamos inovar, vamos dar pirulito de chocolate pra professora. E coitada das professoras também, né? Elas ganham 500 ovos, então vamos inovar. Quando ganham, né? Porque hoje em dia é tão difícil também, né? Hoje em dia não é certo. Hoje em dia é mais difícil ganhar. Ganhar um pirulito decorado daquele, gente, ou um cake pop da Sandra, eu, professora, ia adorar. Entendeu? Porque é lindo, sabe? É feito com amor, tem toda aquela decoração maravilhosa. E assim, o artesanal é tudo, né? Quando você fala em artesanato, não tem nada que você faça com amor e artesanato que não vai ser direito. É verdade. Então é tudo, né? Então assim, o procedimento pra fazer é simples. A única coisa que eu falo, eu tenho uma massa de café que eu faço só pra festa de adulto, quando é um chá de lingerie, quando é uma festa que realmente não vai criança, que daí fica muito bom também. Então assim, ah, mas eu quero fazer uma de limão. Limão não casa com brigadeiro. Então assim, você tem que pensar naquilo que você vai fazer. Então tem que tomar muito cuidado com a mistura que você faz pra estar colocando num produto desse e estar ofertando pro teu cliente. Tá bom? Esse é o resuminho da nossa live de ontem. Ah, legal, legal. Depois que você colou a outra parte, deixou secar brilho, você deu banho em qual chocolate? Eu usei top da Harold, eu usei cobertura, top da Harold. Tá, tá. Cobertura hidrogenada, né? É, ele aparece assim, top, Harold, cobertura. Tá ótimo, tá ótimo. Ele não é chocolate nobre. Ah, é. Então, na verdade, esse termo chocolate nobre, as pessoas usam, mas é um termo que não existe, né? Porque ou ele é chocolate ou ele não é, né, Dani? Ele é chocolate ou ele... A cobertura é hidrogenada, né? A cobertura é... É, hidrogenada ou tradicionada, né? Então ou ele é chocolate ou ele não é chocolate. Mas olha, eu acho que ficou claro. Sinto muito de ontem, eu não sei o que aconteceu, eu atualizei meu Instagram. E muito obrigada, a live foi linda, 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 gente. A Dani tá com um curso maravilhoso que eu lançou essa semana. É um curso online. Festas infantis é o tema. E tem mais de 50 tipos de biscoitos decorados com glace real, né? Um recalho, outro com pasta americana, mas o pó é glace real. Então, ó, entrem lá no Instagram dela. Graças tu quis, tá bom? E quem não quer isso, eu também pra ver. A compra do curso ainda tá lá no link da Bill. E é isso mesmo, são duas receitas de biscoitos, são mais de 50 vídeos com passo a passo. Assim, são mais de 50 biscoitos. São todos aqueles biscoitos ainda que entram nas técnicas, né? São dois e-books, é um material super rico. E ainda tem duas aulas online, que uma vai ser essa quinta, a outra vai ser na próxima quinta, pra tirar dúvida, de suporte e tudo mais. Fora o grupo fechado do Facebook, que eu tenho que é só pra alunas. E também o suporte individual via WhatsApp, pra quem está cursando o curso durante um mês. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Então, é o seguinte. Quem perdeu a live de ontem, está no Instagram da Dani. Quem fizer parte daquele grupo, Lívia Respondida, logo, logo a Dani vai passar aquela gravação pra mim, ela vai passar a live pra mim, e eu vou colocar no grupo novamente. O trabalho dela é lindo, ela é muito didática, muito tranquila, muito calma. Eu sou pilhada. Quando eu dou aula, eu falo que baixa alguma coisa aqui, eu fico muito calma, porque eu realmente gosto de ensinar. Eu tinha uma irmã que é professora, já faleceu, e eu acho que toda vez que eu vou dar aula, ela vem aqui. Porque nós duas, sagitarianas, ela é o extremo oposto de mim. Mas eu acho que quando eu dou aula, ela tá do meu ladinho, sabe? Me deixando bem zen, bem de calma. E o importante é isso. A gente poder dar uma aula bacana, com conteúdo, explicar tudo, né? Nada de ficar, ah, o rabinho do coelho, você vai aprender no segundo modo, ele tem que comprar. O que eu acho uma sacanagem muito grande as pessoas fazerem, né? Você tem que fazer ele no todo. Se for outro tema, é outro curso, é outro papo. Mas eu acho que... Se você se perdispôs a ensinar, eu vou ensinar o coelhinho. Cara, você tem que ensinar o coelhinho inteiro, né? Inteiro? Sim, sem dúvida. Um pedacinho do coelhinho, você compra meu curso online que eu te ensino. Não, tô fora. Não é isso. É verdade, é verdade. O seu é super complexo, tá? Se alguém quiser entrar no grupo Ligia Rez com Vida, manda um direct pra mim, com o seu número de WhatsApp e nome, eu adiciono você, e aí você vai poder ver todas as lives que nós fizemos. Dani, vamos dar um sorrisão pra gente dar um print screen e publicar? Ah, faltou, né? Vamos lá. Um, dois, três, e... Legal. Dani, muito obrigada mais uma vez. Obrigada mesmo. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Que você continue aí semeando seus conhecimentos e passando, dividindo, compartilhando. Tenho certeza que muitas pessoas ficaram felizes com isso e vão tirar muito proveito. Tá bom? Amém, amém. Muito obrigada pelo convite. Eu não tenho palavras pra te agradecer. O convite de ter participado do grupo. O convite da live. Você já viu que eu tenho lives semanais que eu faço de biscoito, então assim, quando você me chamou e fez assim, Dani, eu gostei desse pirulito, vamos fazer uma live? Nossa, tô eu de coração, vamos sim, eu amo ensinar, é muito bom mesmo. Muitos corações pra vocês que estão seguindo aí, tá bom? Beijo, querida. Fica com Deus. Então, gente, ó, foi uma live rapidinha, só pra recapitular aquilo que eu não consegui falar pra vocês ontem, foi um problema técnico, mas hoje, ó, deu super certo. Que essa chuva pare, né? Que vá lá pro norte, nordeste, que pare aqui, dê uma treva, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui em São Paulo, dias muito difíceis, né? E que as pessoas possam se recuperar disso aí. Dani, beijo pra todos. Muito obrigada, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.